Merengueira Merengueira Mostra o que tem És verdadeira Quero dançar contigo morena A noite inteira Mostra o que tem És verdadeira Quero dançar contigo morena A noite inteira Não, não vá embora Não, não me deixe Sozinho Preciso tanto de você Preciso do seu carinho Não, não vá embora Não, não me deixe Sozinho Preciso tanto de você Preciso do seu carinho És o meu amor És a minha paixão És a minha deusa Do meu coração És o meu amor És a minha paixão És a minha deusa Do meu coração Merengueira 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 Mostra o que tem, és verdadeira Quero dançar contigo, morena, a noite inteira Mostra o que tem, és verdadeira Quero dançar contigo, morena, a noite inteira Não, não vá embora, não, não me deixe sozinho Preciso tanto de você, preciso do seu carinho Não, não vá embora, não, não me deixe sozinho Preciso tanto de você, preciso do seu carinho És o meu amor, és a minha paixão És a minha deusa do meu coração És o meu amor, és a minha paixão És a minha deusa do meu coração Merengueira, merengueira Meringueira, merengando Meringueira, merengueira Meringueira, merengando